A Rádio Morre da CRFF Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita Lei número 9.504 de 1997 O 55 é a grande dúvida O 55 é o futuro da cidade O 55 é o melhor pra você Forte 55 Começa agora o programa da prefeita Giseliane 55 Que é o vice Formados pela coligação Funda Solânia PSB TV E PSDB É 55 pra mudar É 55 Fala prefeita Hoje falaremos sobre o distante Santa Fé O santuário é um memorial religioso e turístico O local foi construído e idealizado pelo padre José Antônio Marinho de Apina E possui um local para celebração pública de grande porte Onde são realizadas missas em cada dia 19 do mês Sendo a grande missa festiva realizada no dia 19 de fevereiro Onde reúne milhares de romeiros Buscar recursos no governo federal ou estadual Para a construção de casas populares A serem construídas em terrenos doado pelo arquivo Alceste do Guarabira No ano de 2006 para tal fim Com o apoio do SEBRAE Fazer consórcio com os municípios vizinhos Para transformar a festa do padre Guiapina Em um grande evento turístico e religioso E retomar o projeto Os caminhos do padre Guiapina Firmar convênio com o governo estadual Para a reativação do posto policial Buscar recursos para desenvolvimento de projetos Para a construção de um ginásio, óleo esportivo e uma praça Agariar recursos para desenvolvimento do projeto E construção de uma creche municipal Reforma e apriação da escola municipal E capacitar os jovens Com programas e projetos voltados para o turismo religioso Por isso, dia 15 de novembro Vote 55 A galega do povo O vice, Léo Para mudar Solânia Solânia em primeiro lugar É 55 Rádio 55 A Rádio da Mudança Termina agora o programa De quem quer ver uma nova Solânia O programa de Gisele Ani 55 Até a próxima Até a próxima Inclusão digital Internet para todos No nosso governo Estabeleceremos internet em praças Rodoviárias, calçadões Mercado público E locais de grandes aglomerações Onde através do seu celular Você se conectará com o mundo Sem gastar um centavo Pois tudo será gratuito Esse é um compromisso nosso E o benefício será seu Vote 77 Junho Viana Compromisso com Solânia e as pessoas 77 é solidariedade Para prefeito de Solânia É 77 agora Junho Viana Começa agora o programa Walter Júnior Prefeito 15 Coligação Solânia para você E não para eles MDB PSL E BRTV E hoje em nossos estúdios Estou com Marcelo Ferraz Que traz notícias da política local Olá Marcelo Olá Charles Hoje trago notícias na política local Todas as mídias da região Estão falando sobre esse assunto O juiz eleitoral José Nivaldo Santos Costa Indeferiu o registro de candidatura De um dos candidatos A prefeito de Solânia A prefeito de Solânia Perto do Brasil Que está considerado Inelegível O juiz eleitoral Ozenil Ozenival Ozenival Dos Santos Sim Ele indesferiu O registro de candidatura De Sebastião Alberto Cândido Da Cruz Que é conhecido lá em Solânia Vitor como Perto do Brasil Ele é do Cidadania Mudando um pouco de assunto Vamos voltar a nossa Programação normal Você sabia que Walter Júnior Levou para o agricultor Poços artesianos E construiu cisternas De placas na zona rural Esse menino vai longe Walter Júnior fez E como prefeito Vai fazer muito mais A zona rural Está totalmente Abandonada Nas nossas caminhadas Sentimos as dificuldades Do homem do campo E é compromisso nosso Construir novas cisternas E também Manter abastecidas Podemos prometer Porque já construímos Através do DENOR Vamos perfurar Poços artesianos Podemos prometer Porque já perfuramos Através do DENOR Vamos estabelecer O cronograma anual De corte de terra De acordo Com a cultura De cada região No nosso governo Não vamos permitir Que os benefícios Cheguem somente Aos apadrinhados Políticos Vamos implantar Programa de extensão rural Assistência técnica E capacitação De acordo Com a pedidão De cada localidade rural Em parceria Com IBAE E universidades Rádio 15 Olha aí Fica ligado Não esquece Amanhã Quinta-feira Tem comiço em casa A partir das 7h15 Se liga aí Termina agora O programa Walter Júnior Prefeito 15 Com ligação Solânia Pra você E não pra eles No ar O programa Que apresenta As melhores ideias As maiores propostas História de trabalho Carinho e amor Fala Beto do Brasil Pensando na mobilidade urbana A gestão Beto do Brasil Asfaltou As principais ruas da cidade A exemplo Da rua João Fernandes de Lima Praça 26 de novembro Rua Celso Cid E professor Francisco Pinto Dando prosseguimento Ao programa de asfaltamento Iniciamos O recapiamento Das ruas Santos Dumont José Pessoa da Costa Dionísio Rodrigues E Alaide Silva O que resultou no binário Gestões de Beto do Brasil O ser humano Em primeiro lugar Por isso O povo amarelo Amarelo é ori O joeleto O voo amarelo é o povo Oi pessoal Eu me chamo Lígia E eu sou moradora aqui Da rua São José Uma das ruas que foi beneficiada Com calçamento Na gestão Beto do Brasil No seu segundo mandato Beto nos proporcionou Além do calçamento Da nossa rua A abertura Da avenida Qual liga a praça 26 de novembro Bom Falar de Beto É falar de respeito ao próximo De humildade E de caráter Beto sempre está ali Pra acolher Todos aqueles que precisam Sempre com uma amiga Não só com um sorriso Não só com um abraço Mas também De forma solidária Sempre ajudando Nas questões mais Que são mais carentes De atenção Na saúde Na assistência social E não só na infraestrutura Qual sim é importante E a gente visa Que na sua gestão Ele trouxe muito calçamentos Não só pra rua São José Mas também Como diversas outras Mas ele também Sempre olhava Pra uma visão humanitária Como a saúde E como a assistência social Que eu acredito Que são os pontos Mais necessários E mais carentes Não só na nossa cidade Mas como na Paraíba Como um todo E hoje eu estou aqui Como jovem Como solanense Como mulher Porque eu acredito Que sim Beto do Brasil Deve voltar A gestão de Solânia Pra fazer muito mais Do que ele fez Nos seus últimos três mandatos Agradeço profundamente Pelas manifestações De apoio A nossa campanha Com ligação União do Povo Cidadania, PT e avante É hora do programa do trabalho Com ligação Tempo de Trabalho Em PTB e PL Carter Rocha Edivanil do Júlio 25 Olá povo de Solânia Agradecemos a sua audiência Você que nos ouve Da sua casa Do seu trabalho Enquanto está dirigindo O nosso muito obrigada Olá povo de Solânia A saúde é um dos temas Que mais se fala em época De campanha Sabendo que esta é uma área De grande importância Os políticos prometem Muito e muito fazem Mas você ouviu Nosso programa anterior E pode comprovar O tanto que Kaiser Rocha Trabalhou para melhorar A saúde da nossa gente É verdade meu amigo Kaiser é daquele Que o povo promete Muito faz E vai continuar trabalhando Para melhorar cada vez mais A vida do nosso povo Vamos ouvir O que ele tem para nos falar Kaiser Rocha Continuaremos Com as ações de prevenção E combate a Covid-19 Desenvolvendo o programa De auxílio à prevenção A gravidez na adolescência Com as ações de controle De doenças consideradas Endêmicas e epidêmicas Como dengue, zika e chikungunya Lutaremos pela implantação De um hemonúcleo em Solânia Plantaremos equipamentos Para atividades físicas Nos bairros Construiremos novas UBSs Manteremos todos os serviços De saúde já ofertados Pela nossa gestão O trabalho vai continuar 25 Não disse que ele promete pouco Isso já virou a sua marca É verdade minha amiga Ele prefere ser pé no chão Não adianta fazer um grande Plano de governo Cheio de ideias Mirabolantes Só para iludir um pouco E depois que ser eleito Nada se faz É desse jeito meu amigo Edilson O povo tem que ficar De olhos bem abertos Porque em época de campanha O que mais tem É político enganador Mas o nosso povo é sabido Suzana Não vai deixar ser iludido não Tenho certeza disso Edilson Nosso povo Vai dar mais de 4 anos Para a chapa Do trabalho E nós vamos dando um chão Porque o nosso programa acabou Aguardamos você amanhã Ela termina aqui A propaganda eleitoral gratuita